Oi, oi! Valéria Tanuri, a idealizadora do Conales, primeiro congresso nacional de longevidade e envelhecimento saudável, que foi todo online, a fundadora do Filhas de Aluguel e agora do programa Vida Digital, que vai continuar aqui com o nosso glossário. Eu vou te falar sobre duas coisas, tráfego orgânico e tráfego pago. Vamos começar com o orgânico. O orgânico é aquele, quando vem você, seu site, seu blog, é encontrado através do buscador, através do Google e ele aparece lá para o usuário. E aí, ele é encontrado dentro do Google, do Yahoo ou do Bing e ele é clicado. Mas vale a pena você lembrar que a característica do tráfego orgânico é que ele é gratuito, você não paga para que as pessoas cheguem até seu blog, cheguem até sua página do Facebook, cheguem até seu blog. Então, não é pago. Mas ele demora um pouco de acontecer. Mas quanto mais você estiver ranqueado, estiver no ranking, no mecanismo de busca, isso o Google é que determina qual é o valor que você leva para as pessoas, você vai aparecer lá em cima, nas páginas dos buscadores. E é muito interessante isso. Porque você tem que construir. Lembra que a gente está falando aqui de construção de autoridade. Quanto mais você levar conteúdo para as pessoas dentro da rede, mais você vai ser bem visto pelo Google. Imagine, se você ajuda muito as pessoas, faça informação para as pessoas, gratuitamente, informações de valor que vai fazer a mudança na vida dela, mais rápido vai ser o seu tráfego orgânico. Isso no Facebook acontece para as pessoas, quando você começa a ser visto pelas outras pessoas, os seus amigos começam a compartilhar os seus posts, quando eles dão joia, o Facebook entende que aquilo ali é interessante para o maior número de pessoas. Então vai aparecendo no feed, notícia lá na frente, o seu post que seu amigo curtiu há muito tempo atrás. Quanto mais coisas você fizer, e mais coisas, assuntos interessantes que você levar para o seu público, o melhor que você vai ser ranqueado. Você vai ser mais visto. Agora, o tráfego pago. O que que acontece? Você pode pagar para o Google, para dizer às pessoas, apareça, se uma pessoa procurar sobre marketing digital, eu quero que apareça no programa Vida Digital. Eu pago ao Google um valor X para que minha página apareça acima. Muitas pessoas investem muito dinheiro no Google, porque o retorno é muito mais rápido. Porque você vai aparecer, sabe aqueles banners que aparecem dentro de, por exemplo, do Terra, e aparece ali o nome de um curso, por exemplo, no meu caso, o programa Vida Digital? Ali eu paguei para aparecer. O Google tem uma rede de display que ele distribui esses anúncios dentro das empresas que eles têm parceria. Então, eu vou aparecer no programa Vida Digital, ou então do Conales, ou então do Filho de Aluguel, ou então o seu blog aparece no lugar onde ele acha interessante que tem conexões com o seu assunto. Claro, e o Facebook também você pode fazer anúncios, mas isso é para uma outra aula, é fazer campanha. Quando aparece patrocinado ali, é porque eu selecionei, as pessoas selecionam o público, o álbum, o que que elas gostam, o que elas não gostam, mas isso é uma outra aula. E a gente vai falar sobre jornada do consumidor. Então, eu termino para cá, por esse tempo, vou fechar o sobre o tráfego orgânico e o tráfego pago. O tráfego pago acontece muito mais rápido para a sua audiência conhecer você, seu cliente chegar até você e o orgânico leva mais tempo. Então é isso, eu termino por aqui esse vídeo, está ficando longo, e a gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de dar o joinha, compartilhar e comentar. Eu preciso que você comente para que eu saiba se você está gostando. Então eu deixo um grande beijo para você e a gente se vê no próximo vídeo.